A crise tem feito com que muitas operadoras de plano de saúde repensem a estratégia de negócios. Mas em Aracatuba, a Santa Casa de Misericórdia está na contramão da crise e tem investido, viu? Nesta semana, um novo prédio foi inaugurado para atender os clientes do plano que completa 20 anos. O novo espaço vai atender os mais de 17 mil beneficiários do plano de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Aracatuba. Programa que é administrado pelo hospital junto com uma associação especializada. E toda essa cobertura, ele vai ter também um melhor atendimento, um atendimento humanizado, com melhor acessibilidade e agilidade nos atendimentos, que é o nosso crivo pessoal, porque o nosso objetivo hoje é ser humano, é atender o ser com humanidade. A unidade é o investimento mais novo do grupo e agora se torna um sonho realizado. Esse prédio é um sonho que nós tínhamos, que a intenção da diretoria, mesmo quando era da Santa Casa, depois do plano de saúde, era oferecer aos nossos usuários um conforto, um ambiente agradável, um ambiente assim, que ele chega aqui, se sente feliz e ser usuário do nosso plano. São 20 anos de plano de saúde e um crescimento constante, que nem a crise conseguiu abalar. Tem uma palavrinha mágica, né, que é o planejamento. Então, nós estamos planejando a construção de uma sede própria há três anos atrás. Então, tudo que foi implantado aqui foi planejado. Com isso, nós não sentimos esse investimento que foi feito aí por volta de 5 milhões e 200. O homem cirúrgico para a Satuba, isso aí é um sonho também, não é só da Santa Casa, mas da população regional, né. A cidade tem crescido muito e há necessidade desse investimento por parte do Estado, né. A cidade tem crescido muito e há necessidade desse investimento por parte do Estado, né. E aí Obrigado.